A minha história já disse há bocadinho, mais ou menos, mas era um burrinho que eu fui criada com uma senhora, que ela tinha uma fazenda, e depois a vizinha prestava para eu ir à praça levar a horteliza enquanto ela ia à Lisboa, à Ribeira, buscar fruta, para depois vender na Praça do Concei. E aquilo era um jirico, ele chamava-se jirico, era terrível, quando ia às burras, eu vinha-me dando para assegurar, para assegurar, por isso nunca me consolei de ir a cavalo. Mas também tenho a história que o meu pai contava, que Deus quando pôs o nome aos animais, o burro não era para ser o burro. Eu disse que era lindo, mas o meu pai até dizia que ele era o lindinho, Deus disse que ele era o lindinho. Até ele todo contente, corria, corria, chegava lá dentro, já não se lembrava, voltava atrás. Pois Deus dizia de novo que ele era lindinho, e ele ia de novo, de novo, tanto fez isso, que Deus disse, pronto, passa-se a chamar burro. E lá foi ele todo tristinho, com as orelhas caidinhas e nunca mais esqueceu. Os meus pais, eu fiz terceira classe, e a professora queria que ele era somente sequer a quarta, e os meus pais não deixaram, porque lhe fazia falta para andar na fazenda. Porque, é claro, é tal coisa, a minha mãe tinha também uma vaca e tinha as duas burras, e a Rosa tinha que andar sempre a apanhar a gordura toda para a vaca para poder dar leite. E às vezes eram 11 horas da noite e lhe estava a tratar da vaca, porque ela, por ter tanta pressão de leite, eu tinha que morrer a vaca três vezes ao dia, porque a minha vaca não dava leite à minha mãe, era só a mim. E ia, então, às 11 horas da noite, lhe ia a Rosa com uma gamela e madeira, e ia fazer palhada, que era a palha e o contretou. Fazíamos a palhada, lhe ia a Rosa e o abraçava, depois de inverno, e naquele tempo não havia nada cimentado que eu havia dinheiro. Era o esterco do mato. Punha-se o mato para a gente podermos andar por cima. Depois, essas burras, ele tinha uma que era mais velhinha do que outra. E a que era, a mais nova, era muito bilhaca. A gente queria-lhe pôr o cabresto e ela não deixava. A gente queria-lhe pôr o cabresto, para-lhe pôr o cabresto, tínhamos que a apanhar a distraída e tercer-lhe uma orelha. E a gente, ao tercer a orelha, ela ali é que tinha que se ficar, e a gente a segue e punha o cabresto. Agora, outra coisa da linha era muito mansinha. Mas, como uma sou de estar muito velha, porque estava cansada de trabalhar tanto. E eu também estava cansada, e quando andava sempre na fazenda, o meu pai só me deixou instruir quando tinha 15 anos. O resto andei sempre, sempre, sempre na fazenda e em casa com eles. A minha mãe era muito doente das marizes, e então tinha que ser a mulher da casa naquele tempo para lá. As minhas irmãs também estavam já a instruir as mais velhas. O meu pai era destes pescadores artesanais. Ia aos caranguejos, que chamam navalheiras, ia aos polos, ia aos oriços, e então apanhava muito pouco naquele tempo. Ora, já o viu há 70 anos. O meu pai apanhava muito pouco, e o que é que a minha mãe fazia? Para poder vender, também para ajudar o destino da casa, salgávamos, tinham os salgadores muito grandes, e então salgavam os polos todos ali, assim. Quando entendia que tinha que vir a torres vender, punhamos os polos no molho, a gente tinha que acertar água para mudar da água, lavá-los muito bem, estavam ali, assim, dois dias no molho, para podermos virmos vir a torres. Apanhava os oriços, havia sempre lá um lagozinho com rochas, o meu pai apanhava e punha os oriços naquele lagozinho, quando fosse a altura que ele entende que ia vender, a gente íamos lá todos apanhar, todas contentes, apanhar os oriços, porque é claro, ali enchia-se um cabajo num estante. A burra tanta vez veio a torres, que ela estava farta de saber o caminho. Bem, ela estava velhinha, e ele entendeu o que havia de vender. E diz assim por uma pessoa amiga, ó, compadre, tem lá uma burra, já um bocado velhota, estou com vontade de a vender, mas eu tenho que ir para os negócios, se tu não te importasses, se tu fores a torres, fui pela feira de São Pedro, se tu fosses a torres à feira, se não te importasses, tu ajudavas-me a ver se a gente conseguia vender uma, para eu depois comprar outra lá na feira e trazer outra para casa. E ele diz assim, ó, então eu tenho que lá ir, porque cabia muitas vezes comprar cá coisas que eram precisas para a agricultura. E esse senhor veio com o meu pai, veio com o meu pai, e então os ciganos, é claro, viram burra, quiseram logo meter-se com o meu pai, e o meu pai chegou-lhe às contas que ele entendeu, vendeu a burra. Vendeu a burra, apoiando-o à volta, a ver, para onde é que anjava a outra, e chega-se um outro grupo de ciganos, que eram ciganos, não é? É verdade. E veio algumas burras, que é tal coisa, estavam todas amarradas, num pau amarradas, e diz esse amigo assim para o meu pai, ó, Zé, parece-me que esta burra que está aqui, que nem a mazinha, ah, uma burra jeitocinha e tal, desta maneira, daquela, e ali tiveram-me de roda, dos ciganos, e eu recorro as minhas minhas engraxadas, toda escovadinha, toda bonita, não é? E diz assim, o meu pai, assim, realmente também não desgosto dela. E até que fizeram o negócio. Fizeram o negócio. A Rosa, é claro, veio com o pai, porque eu é que vinha a ajudar, meu pai sempre preparava, preparava-se a vender os povos, e os oriços com ele, e a Rosa, veio com ele, nesse dia à feira, e depois ele fez negócio, e disse assim, bem, ó Maria Rosa, agora tu pões-te a acabar uma burra, tu vais à minha frente, que eu vou atrás-te a acabar nesta. Porque é claro, o alvardar de uma, serviu para a tia, e a comprar novamente. Assim foi, a Rosa ia. Ah, a Rosa vinha com a burra, a burra, tic, 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 parece que sabia o caminho, e digo assim para ele, ó meu pai, a burra parece que sabe o caminho, nem é preciso estar a guiá-la, não, está, é burra, se calhar que era aqui desta zona, e ela sabe o caminho. Ah, Rosa, que vale nela, está contente, não era preciso dar-lhe com o canicito, nem era preciso dar-lhe a guiá-la para ir para ali, nem para cá, a burra, aquilo sabia o que, ui, a burra, sim senhor, chega-se à assenta, vai dritar-me à casa dos meus pais, e entra para o portão adentro, o meu pai vai tirar-lhe a alvaro, e ela, psh, caminho da casa dela, caminho da casa dela, e eu assim, a burra até já sabe onde é a casa e tudo, diz o meu pai, vai chamar-lhe, vai lhe dizer assim, ó, ver cidade, queres ver a burra como ela é bonita, olha a burra que eu comprei, e ela chega-se ao pé dele, e ele diz assim, ó, meu Palermo, há tanto na vez que a burra que era a nossa, há tanto na vez que a burra compraste outra vez, a outra era da carriça, era a minha mãe, tinha uma burra que era muito massinha, mas estava como aquela senhora, era já muito velha, e a minha mãe disse, olha, a burra está muito velha, qualquer dia morra, ainda temos que pagar um dinheirão a um trator, para irem abrir um buraco, para enterrar a burra, então o melhor é vendê-la, a minha mãe com muita pena, a burra já estava lá em casa há uns anos, nós todos tínhamos muita pena, pronto, mas tem que ser, tem que ser, então chamou-lá os ciganos, chamou-lá, e a minha mãe disse, olha, tu vais entregar a burra aos ciganos, que eu não consigo ir entregar a burra, está bem, lá vou eu, com muita pena da burra, lá vou eu, antes da burra ir embora, ainda perguntei aos ciganos, o que é que o senhor vai fazer à burra? Olhe, guisá-la com batatinhas e ervilhas, não, 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 e lá vou a burra, e eu fiquei a chorar, como aquela senhora, e de muita pena. Muito bem, a senhora Meri, tem mais alguma história? Tenho, o burro, queria ir a correr, e eu, queria ir lá em cima dele, havia lá um tipo, tinha uma taberna, retirado um bocado, da minha casa, e onde algum rapaz, comprou uma motorizada, naquele tempo, não havia ali, motores de número, uma motorizada, foi a inquérito, e ele apareceu lá, e depois eles começaram assim, epá, ora vocês vão lá até, lá via outra taberna, lá onde eu morava, lá perto, fazer uma corrida, ver quem é que chega lá por meio, e assim foi, eu, montei no burro, e ele que a motorizada, vi que é que lá chegava, epá, o burro ia na vida, e ele atrás de mim, que a motorizada, aquilo era, era terra batida, eu pois havia lá, uma estrada que era, muito alta, antes de chegar à taberna, e o burro ali, já ia um bocadinho afanado, ele tinha um bico de uma bolsa, e, espontava-se um bocadinho, e ele, ah, chegou lá perto, eu esviei um bocadinho, que ele vinha mesmo assim, quase a passagem, e ele passou, mas foi ele mesmo ali, espaços segundos, e depois ele disse, foi eu ganhei, e ele, pois, eu fui eu, mas eu encarei logo o burro, para a taberna adentro, e o burro entrou lá por dentro, e eu disse assim a eles, vocês vêm de primeira motora, ou foi o burro, foi o burro, então fui eu, ganhei, pronto, nunca andei assim muito no campo, e não, nunca lidei muito com os burros, mas é, eu vou contar uma história do meu avô, de uma travessia, de uma, como é que se diz, fizeram o meu avô, o meu avô vinha sempre da fazenda, uma partida, vinha sempre da fazenda, com a burra, e ele era muito grande, já tenho aqui, uma outra história, aqui com a fotografia dele, ele era muito alto, e muito grande, e então a burra era pequena, e ele trazia sempre a burra, à mão, e um dia, um, que era lá muito divertido, lá da terra, tirou-lhe o cabresto, e a burra ficou lá parada, numa coisa, e ele chegou a casa, só com o cabresto, foi assim, a burra ficou, com a outra, com a barra, sim, ele chegou a casa, e eu custo bem isto acreditar, até perguntaram ao meu irmão, mas deve ser, se isso podia ser verdade, mas naquele dia, estavam lá umas poucas colegas, e que sabiam dessa história, e isto foi, penso que na altura do carnaval, e no outro dia, o meu avô tinha um pátio muito grande, mas nesse dia, eu não contei lá essa história, o meu irmão é que depois contou, tinha lá um pátio muito grande, com um portão, e era carnaval, e o meu avô, quando no outro dia, quando se levantou, esse tal, e quero dizer, velotão, que era muito, fazer travessias, foi buscar todos os burros, lá da aldeia, enfiou-os todos, lá no pátio do meu avô, e quando ele de manhã, se levantou, tinha o pátio cheio de burros, era isto, sabe o que era? Tinha uma burra, que eram meus socos, mas depois de casei-me, fiquei eu a utilizá-la, e então lá está, utilizava para transportar adugos, batatas, tudo o que era preciso levar para as fazendas, e depois trazer à noite, em portaliças, frutas, tudo o que fosse necessário, eu de manhã, eu era empregado, mas aos fins de semana, eu é que levava para a fazenda, e depois dependia nos matos, o mato grande que havia lá, põe-se uma corda comprida, para ela pastar, todo o dia, à noite, eu acabava o trabalho, não podia-me trabalhar mais, acho que era de noite, ia buscar a burra, punha a albarda em cima dela, que eu tirava-a de manhã, para ela andar à solta, à vontade, punha a albarda em cima dela, punha-me a cavalo, e vinha para casa. Um dia, ela vem no caminho, e há um regato no inverno, há um regato que atravessa, que atravessa o caminho, que eram aqueles caminhos, agora, só passavam burros, não passavam o carro, nem tratores, também não havia ainda retratores. Ao chegar ao regato, corri a água, ela parou de repente, e eu caí, caí, fiquei todo melhor, caí dentro do buraco. Depois seguimos o caminho. Isso acontecia todos os fins de semana. Um dia, uma de manhã, vou buscar lá, a casa onde ela estava, que era um bocadinho, a retirada da nossa, ia buscar-la, depois ia tudo, punha-me a albarda em cima, aportava, punha-me a cavalo, e lá íamos para a fazenda. Estava a albarda todo o dia. À noite, era sempre a mesma coisa, ia buscá-la, punha a albarda em cima, e vim embora. Mas há um dia, que eu soltei-a primeiro. Soltei-a primeiro, e quando vou, pego-me na albarda, para a meter em cima, da burra, a burra passou-se. Vem para casa, e ela sempre veio um bocadinho, vem para casa sozinha. E eu, à noite, o que é que eu fiz? Carreguei com a albarda às costas, e fui eu, fui eu para casa com a albarda. Quer dizer, o burro que eu, nesse dia, a minha mulher, já era casado, claro, a minha mulher e a minha sogra, chegou-se à noite, e a burra estava em casa, e nunca mais aparecia, mas estranharam que a burra não levava a albarda. de onde elas estavam, via o caminho, e 500 metros, 400 metros, 500 metros, e então viram que eu que vinha lá, com a albarda às costas. Portanto, porque quando cheguei em casa, a minha vontade era dar cabo dela, mas não fiz mal. Não porque ela tinha razão, vê-la, 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 vê-la mais leve. Como digo, 7, 8 anos, já andávamos nas burras, e a minha avó foi a primeira a ter a burra antes do meu pai, e tudo andava com a burra da avó. Até ser belinha, depois também vinha dois ciganos, e depois o meu pai comprou depois outra burra maior. Mas aquela era pequenininha, muito mansinha, muito jeitezinha, a gente montava ali, que era uma maravilha. E então, como eu já estava habituada a ir para o almoço ao meu avô, à fazenda, e ela conhecia, então veio o caminho, era sempre para, era só aquela fazenda que ele tinha, aquilo, ela já conhecia os vejos fechados. E eu já, a minha avó já mandava ir para o almoço, muito bem, eu estou encantada. Um dia, pela altura da Vindima, era mesmo a Vindima, quem que eles se lembraram? Ah, ela já se amanha tão bem com a burra, ela fica cá, a gente vai para a Vindima, ela fica aí com o almoço e vai para o almoço às 10 horas. E assim foi, e me carregaram-me essa tarefa. Eu cozi-me a panela de batatas, naquela altura era a família que ia toda para a Vindima, era avós, era tija, éramos sete ou oito ou nove pessoas da família. E me carregaram-me a cozer a panela das batatas, deixaram a burra já alberdada, que pregava a argola ali à porta da adega, e depois era só por a panela das batatas, nem descascava, aquilo era mesmo dentro da panela cozida, tapada com uma saque e dentro da quingalha. Nem é preciso descascar, com as batatas e o peixe, que era peixe salgado. E vais-vá-me ao almoço às dez horas. Foi a primeira vez que eles me fizeram encarregado de fazer esse trabalho. Eu toda contente, que estava muito para a burra, ainda era uma burra, estava muito bem, muito lampera. Só que já estava tudo arranjadinho para ir para a fazenda, só que chegou a altura do caminho dela ir para a fazenda da minha avó, ela não queria ir para a minha. E eu a puxar a rieta para ela ir para o lado esquerdo e ela queria ir para o lado direito. E eu tanto pechei, tanto pechei, que a burra foi com o joelho ao chão, caiu-me as panelas das batatas. Ai, eu muito choroso, o que é que agora faço à minha vida? Olha, juntei as batatas todas para a panela, pinta-feira com a saca, ia chorar, o que é que eu faço? Olha, fui todo o caminho a chorar. E ele já estava a achar a demora. Ah, raparinha, não há mesmo de aparecer com o almoço. Ia a chorar, todo o caminho a chego lá, comecei a chorar. Mas o que é que aconteceu às vezes a chorar? Ai, mãe, sabe lá, a burra caiu, caiu-me as panelas das batatas, olha, e vem aqui tudo à mesma, olha, juntei as batatas, vem tudo aterral, a gente come à mesma. Não é problema, a gente come à mesma batata. E juntei as todas, não é? E assim foi, cheguei lá toda chorosa, coitadinha, com esta idade, ia aflinhar a aflição, comia para tanta gente, mas pronto, eles fizeram-me à vontade. Não, 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 a gente come as batatas, a gente come as batatas, e depois a gente come isso tudo à mesma. E comiram, comiram, mas comiram, tiraram a terra, ou limparam, e comiram tudo, e fiquei toda-se contente, pronto, de chegar lá e deles voltar a dar apoio, não é? A arraigarem comigo. Os meus pais vieram para Lisboa quando eu tinha 11 meses, mas já tinha dois irmãos mais velhos, e vivíamos em Lisboa, mas depois a minha mãe, não é? Tinha lá os pais dela, e isso assim, e íamos lá, a passar, de vez em quando, umas férias, e tinha um tio, que tinha uma quinta, ali havia de tudo, havia um rio, havia um rio, onde corria ao ouro, havia até lá, minas de ouro, lá na quinta, estavam a explorar, a minha mãe, quando casou, todo o ouro que ela tinha, tinha encontrado no rio da quinta, e pronto, e era um sítio muito bonito, a maneira que aquele meu tio, é que ficou, a seguir aos meus avós morrerem, ficou lá, e, entre outros animais, tinha uma burra, que ontem, a telefonia, a minha prima, filha desse meu tio, não sabia se era burro, se era burra, mas agora já sei, era uma burra, e chamava-se russa, e, então, o meu tio, como era uma pessoa, muito carinhosa, muito pacífica, ensinou a burra, fez um risco, lá à porta da burra, quando o sol ali chegasse, para ela zurrar, para ele se levantar, ia almoçar ao meio-dia, depois ia descansar, dormir a cesta, e, às três horas, aquilo era matemático, às três horas, e nós, às vezes, íamos lá, passar um dia com eles, e aquilo começou a ter nomeada, e, então, havia pessoas que não acreditavam, até iam, às três horas, iam pessoas de outros lados, para ver se era verdade, e a burra não se calava, enquanto o meu tio não chegava ao pé dela. Agora, o que eu não sei, é se ele dava alguma recompensa ou não. Como se diz na conversa hoje, só existiam, realmente, os burros para todo o tipo de uso, não é? Então, nós já conhecíamos o barulho dos carros quando passavam na estrada. Porque cada carro de burros, portanto, havia os carros de madeira, não é? Puxado por dois burros, ou por dois burros, ou por dois bois, nesse caso, mas o caso de hoje é burros, não é? Então, cada carro tinha um som. E nós, em casa, eu, na minha casa, eu comprando por mim, mas acho que era só eu, ainda há pouco tempo, se calhar há mais de um ano, o João Manote falou nisso, que a gente, em casa, ouvia o carro passar na rua, olha, vai passar a Flanda. Porque nós conhecíamos o barulho dos carros. Então, eu tenho uma história também engraçada sobre isso. O meu pai, com homens de fora, andava a apanhar batatas lá no terreno, e ele amanhava assim, um bocadinho de estando de casa, para o lado do balde, lá para baixo para o balde, que era a terra do norte, chamava-se a terra do norte. Então, apanharam muitas batatas, já tinham levado uma carrada delas a casa, de manhã, e o meu pai levou a carrada das batatas e deixou lá as burras em casa. Deixou as burras em casa e voltou para a terra para continuar a apanhar mais batatas. E eu a juntava. Então, depois da tarde, diz ele assim, olha, se tu quisesses, tu eras capaz de ir a casa e trazer as burras. Eu digo assim, então não sou, eu toda contente de ele me dar aquela missão para fazer. Então não sou, não sou capaz de apanhar as burras e trazer o carro, claro que sou, mas era a primeira vez que ele me demita isto, não é? Mas isto está para os meus lados de 314, sei lá, já espiga a dota por aí em cima. Então não sou, não vou a casa buscar as burras e aparelho nas burras e ponho no seu carro e trago as burras. A minha mãe também andava lá a juntar. E eu lá vou para casa e faço aquele trabalho. Diz ele assim, está tudo na rua, porque eu já tinha ido lá de manhã, lá me aterrar batatas e tinha deixado lá os aparelhos todos na rua. Está tudo na rua, tiras as burras lá dentro de casa e aparelhas as burras e traz o carro. Tudo bem. Só que vocês homens, as mulheres sabem melhor do que eu vou dizer do que as mulheres, na vara do carro tinha uma xevelha, não era isso que se chamava, não é? E tinha uma cinta para a vara do carro e para a canga dos burros. E aquela xevelha tinha que ficar meia atravessada. Eu não pus atravessado, pus-a direito. O caminho tinha uma subida. Quando foi a subida, o carro começou a andar para trás e as burras para a frente. Ai, 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 o que é que está a acontecer? Quando está a acontecer, mas acabou aquela subida, o carro assim a descair e as burras. Digo assim, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. A descida que era a descida, o carro foi para a frente, assim é que foi. Primeiramente foi a descida. Era ali nas terras do Matito Más, tinha uma descida. Depois da descida tinha uma subida. Quando foi a descida, o carro foi quase a bater na anca das burras. Digo assim, ai, ai, ai. O que é que está para aqui a acontecer? As burras já com muita dificuldade a andar porque o carro vinha mesmo em cima da anca. Quando foi, acabou a descida, a descida, veio a subida, foi ao contrário, o carro veio para trás. O carro veio para trás por uma que é no chão e as burras à pesca em casa. Eu vou para a terra, está muito triste, já pode chorar, já a pescidita, mas ia tão nervosa e o meu pai assim, então não conseguiste trazer as burras? Poxa, as burras, o carro está ali e as burras desceram. Eu comecei a namorar, não é? Comecei a namorar e o meu marido tinha uma caminhonete que vinha a Santa Cruz buscar areia da praia para as pepinhas, para as trações, pepinhas. E ele, quando ia a descer a ladeira dos casalinhos, buzinava aquilo, era aquelas buzinas à ar, e eu lá do casal dos ferros ouvia, ouvia a buzina, vinha-me assim para a minha mãe, a mãe não precisa nada da loja. Ela comprei a dia logo, olha, vais buscar isto, ou maço, ou arroz, ou isso assim. Pronto, eu dizia assim, ele, nos casalinhos, ele vai para Santa Cruz, eu vou para a Silveira que ele dá a volta e eu, e a gente vê-se ali. Porque só se namorávamos ao domingo, não era? Só se podíamos ver, só se namorávamos ao domingo naquela altura e aquilo era o meu táxi. Aquilo era o meu táxi. Aí ia de burra para a Silveira. E ia de burra? Ah, pois, aquilo era de burra, aquilo era uma maravilha. E os meus primos, os sobrinhos do meu padrasto, tinham uma inveja porque os, a burrinha aquilo era, pronto, era um pau-mão-dada e era muito, muito mansinho e muito coisa. Depois foi, era uma maravilha. Eu, nesta altura, já estava na loja, mas tinha sempre dois dias por semana que ia para casa para ajudar a minha mãe e certas coisas, e isso assim. E, e então, pronto, a minha mãe, o meu padrasto, quando eu não estava, foi embustar os burros aos meus primos. Embustou-lhe a burra, uma vez, outra vez, que eles não tinham a mesma consciência que nós tínhamos de arranjar abrigos, porque em todas as lojas onde a gente íamos, havia sempre umas argolas para pendurar os burros. Mas a gente tínhamos que ver assim, ela veio correr, está suada, eu não posso pôr aqui, tenho que ir pôr naquele sítio ali, eu nem que estivesse a andar mais a pé lá, mas deixava o abrigo, o neto. Elas não queriam saber, a burra coitadinha apanhou uma pneumonia. Quando ela já estava a espumar-se toda e tudo, eu digo assim, para o meu namorado, nesse tempo, a burra coitadinha está toda espumada, ela já está ali toda deitada e tudo, o que é que a gente está a fazer? Elas estão fartos de dar, de dar até diziam que era chato, pele de cobra e não sei o que, e não sei o que, que lhe davam aos animais, faziam tudo e mais alguma coisa e não havia nada. Ele tinha um colega, um amigo, que era veterinário na encarnação. Até era o Luís Arturi. Pois. Ou o Luís Arturi ou o Terturi. O pai dele. Mas o Luís Arturi é que era o amigo dele. E o rapaz vem cá, vem cá à casa. E ele, quando vê a burra, disse assim, eu não ouvi, mas ele disse, depois foi ele a dizer no meu marido, olha, eu vou fazer o que eu puder. Já uma injeção, vou fazer o que eu puder. Mas, diz a tua namorada que carriças há muitas. Ela que se vai conformando carriças há muitas. Lembra-me sempre disto um bocadinho e diz, pronto, esta vai-se embora. E é que o animal coitadinho foi, ela, a gente ia lá, sobretudo quando eu ia lá, ela foi, e disse assim, olhar para mim, quem diz, não me fazes nada. Aquilo custou-me tanto. Eu até, depois disse ao meu tio, eu não venho trabalhar enquanto o animal estiver assim. E fiquei lá, ah, mas ela durou mais dois ou três dias. E a burra morreu. A burra morreu, a minha padrasta vai, leva, puxa com os bois e leva lá para uma fazenda. Faz um buraco, assim, com o perito, faz um buraco para mandar para lá. Ah, assim, ah, não, não, você faz o buraco, mas faz o buraco lá. que é para a gente deitar a burrinha para ela ficar confortável. Mas pronto, aquilo é, já fica, pronto, lá, fez ele um buraco, deve ser, e a burra ficou assim, no pescoço, pronto, ficou assim, como a gente faz um desenho, não é? Ele, depois, vai semear a troncilha, isto devia ter sido em outubro, ou no outubro, foi semear a troncilha, não é que a troncilha, aonde a burra tinha sido enterrada, cresceu mais depressa, e muito bonita, muito pretazinha, pois não tinha nenhuma, mas o formato da burra. Ah, veja lá. O formato da burra. É, realmente, é verdade, é verdade. Uma vez fui à erva, mais a minha irmã, para os coelhos, e queríamos, queríamos, é traçar as cordas, umas para as outras, para pôr ali, os mais, de cada lado. e depois incrimos a burra, a gente pensou que estava muito bem, muito apertadinha, e eu ponho-me em cima da burra, e os montes, os montes de terra vão de cada lado. Quando foi a subir uma rampa, começa, começa aquilo a largar, as cordas a largar, a largar, os molhos para o chão, e eu, debaixo da barriga da burra, e debaixo da barriga da burra, entre as cordas, eu nem percebia, de sair dali. Olha, estas coisas, essas assim. E uma vez, o meu tio também tinha, amanhava via, amanhava trigo, e tantos não havia máquinas de bolhar, e trigo, nem veia, nem essas coisas. E ele bolhava tudo, era numa era, e, e, punha uma burra com trigo, andar à volta, à volta da, da era, para debilhar, aquilo é que a gente gostava, naquela manhã, a gente nem dormia, para ir para cima do trilho, andar a fazer peso ao trilho, para debilhar o, 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 o trigo e a veia, não é, assim, aquilo é que a gente gostava, nem dormia toda a noite, a gente ir para lá. Não que ele passou o trilho por cima da senhora? Hã? Não que ele passou o trilho por cima da senhora? Não, não. Ai, a mim passou várias as vezes. Ai, passou, a gente sentava-se bem. A gente estava muito de andar naquilo. No trilho? O meu pai tinha duas burras. As duas burras. Pois. E então, a gente temos as guias, para nós puxarmos a burra para aqui ou para ali no reino. Pois. Mas as vezes... Ai, mas o meu tia que andava com isso. Ah, não, não, mas a gente não vai apunhar a gente. A gente sentava. A gente sentava só a fazer peso em cima do trilho, para fazer peso para que não guiá-me na expressa. Guiávamos a burra por qualquer lado, porque é um escovo. Só que, os peçados, para te guiar as ruas. Eu às vezes precisava do mais sem querer. A da banda de dentro, o trilho, em vez de ir assim, virava de repente, Bira-te, que trapojo. Ah, é ela. Não. O meu tia que andava a guiar as ruas. Não sei, era só para fazer o peso, para... Pô, a gente também era. Foi. Uma altura, há muitos anos, se falavam o lobisomem. Ah, sim. Se falavam o lobisomem. E houve uma noite, lá na aldeia, o lobisomem andou toda a noite, não é? E era a calçada, aquela calçada da portuguesa, a calçada preta, aquilo que fazia muito barulho. E, no outro dia, as pessoas, não havia luz, não havia a luz da rua, na eletricidade, e as pessoas ouviam aquele barulho e para eles, toda a gente dizia que era o lobisomem. Só se vê a escobrir. No outro dia, que era um burro. Porque onde ele ficava, era uma casa de canas, e ele roeu as canas, e se viu cá para fora, que ele estava preso. Assim que se apimiu solto, aquilo foi uma correria toda a noite. Então era o lobisomem da noite, era aquilo. Ah, mas comigo, eu comecei uma coisa de cháu, que ele foi fazer, mas lá, eu me sabia, tiraram, fazer o brator. e ele raus. que ele foi formato, ели que ele fonciou, não tocou, foi esse pedido de for headlines, não tocou? Não tocou? Eu sou um burro deuni therapy. O que é isso?